Mais um bug de XP AFK insano e infinito para zerar o passe Então já aperta no like se está me escutando Que o código é esse daqui E tem que entrar na versão 98 da ilha E não se esqueça de colocar o código na One na loja de itens Antes de entrar no mapa E depois de ficar parado por pelo menos uns 10 minutos nele Vai e faça a mesma construção que eu Para ativar o XP AFK Que depois multiplicaremos com novos botões Mas meu parceiro Recomendo que espere uns 15 a 20 minutos Antes dos truques se quiser maior quantidade de experiência Mas enfim Aperte nas 4 estrelas da sala secreta E volte na parte normal da ilha Já que agora terá que completar aquela primeira construção Então não perca o foco Já que lá no finalzinho Você terá que fazer para a direita 3 pisos E depois para a esquerda 4 rampas E repetir esse padrão Mais uma vez Já que nessa parte Você achará dois botões Super apelões de XP Mas ainda não estamos nem na metade dos truques Então partiu direto para a próxima construção Mas meu bom Lembre-se de Sempre entrar no mapa Assim que posta o vídeo Então se inscreva com as notificações ativadas Para conseguir sempre a maior quantidade possível de XP Enfim Agora você entrará em uma sala secreta E nela precisa pegar a moto Para ir lá no finalzinho Para apertar no pixel secreto E depois dele Que está naquela parte da banana Ainda temos muito mais XP para farmar Então voltem na ilha normal E vamos concluir essa construção outra vez Mas meu parceiro Lembre-se de Garantir colocar o código Na One na loja de itens Que é grátis E é com a ajuda de vocês Que eu consigo continuar trazendo Os melhores truques de XP Desta vez Você precisará fazer Para a esquerda Duas rampas invertidas E depois para a direita 5 pisos E logo terá que repetir esse padrão Mais uma vez Você vai ficar parado Formando infinito